E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Tudo bom? Gostaram da minha voz? Uma coisa mais grave, afins? Bora! Toma uma! Vou tentar fazer hoje uma make de rena. Eu ia falar renda. Passou pela minha cabeça que não era renda. Rena, sabe? Que tem uns galhos assim, ó. Igual sua vizinha, que tem um monte de galho, então. Igualzinha. Mas primeiro... Esse é o Romeu. Ele é muito fofo, não é, gente? Ele é tão fofo, tem que apertar! Nossa senhora, hein? Que gato lindo. Pé, já vou te pôr no chão. Agora eu vou mostrar o truque da Juliana. Vem, Ju. Vem. Vem, mamãe. Para de fazer com essa vergonha, Juliana. Vem. Ela tá cagando e andando, né, gente? Então, vou tentar fazer aqui uma make pra vocês. Se ficar bom, eu posso. Você vai assistir nesse vídeo porque ficou bom. Ou eu não quis perder tempo, né? Já gravei mesmo, então eu vou postar, né? Vamos morar lá gravar, vamos ver como é que vai ficar essa maquiagem. Tem muito barulho aqui, porque a criançada tá lá embaixo, tá gritando. Então, daqui não adianta nada, né? Tem que falar assim, gosto de você assim, me recha, 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 recha. Então, vamos lá pra make, né? Essa make de Rena parece que ela é difícil de fazer. Parece, mas não é não. Na verdade, é bem simples de fazer, né? Eu espero que seja. Mais uma vez, ignorem o barulho das crianças gritando, se divertindo, em plenas oito horas da noite. Ai, eu achei que era mais tarde pra poder julgar. Enfim, vou começar com uma base. Vou usar essa base da Boca Rosa. Olha como é que foca, gente. Minha câmera profissional. Não foca, né? Nem foca. Para de julgar. Ai, não vai ser tutorial, não. Quanto é paciência, não. Mas, assim. Essa base da Boca Rosa é ótima. Eu adorei. Achei, assim, maravilhosa mesmo. Eu gosto de usar a base da Boca Rosa agora. Eu já posso falar das boas dela. E a base da Bruna Tavares também. É uma base que eu amo. Vocês estão vendo a delicadeza que eu tenho pra fazer isso. A minha gata comendo todas as coisas. Para de comer, é coisa do chão! Parece que passa fome. Mas não passa, não. Mas ela só gosta de comer lixo, minha anarquia. Tudo que cai do chão, ela quer comer, meu filho. Sua dignidade que tá lá no chão, ela come. A gente limpa o frasco com a esponja, né? E usa de novo, porque foi caro. Tem que usar tudo que tiver aqui no nosso alcance. Eu tô falando assim porque eu tô gripada, tá? Ninguém quer saber. Ninguém perguntou. Agora a gente vai fazer... Eu gosto de passar um iluminador mais ou menos no meu tom, assim. Pra camuflar alguma coisa. Que eu vi... Mentira, gente. Porque eu vi as maquiadoras fazendo isso. Aí eu quero fazer também pra parecer que eu sou profissional. Saber o que eu tô fazendo. Mas eu só tá que nem sei se dá resultado mesmo. Mas vou explicar. Elas jogam um corretivo do tom da sua pele. Pra camuflar... Pra igualar o tom. É alguma coisa assim nesse sentido. Joga no Google aí que você vê aí. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Nossa, aqui é dentro do meu olho. Tô vendo. Tinha embaçada agora. Já não enxergo bem. Já sou miope. Ainda tá com corretivo dentro do olho. Ó, gente. Tá vendo? Mudou nada, né, gente? Por que a gente faz assim, ó? Calma a boca quando tá passando aqui. E pra passar rima também. Pra quê? O que que você quer, Juliana? Vem, meu amor. Vem, vem. Ai! Nossa, eu me meto a unha. Violência em gato. Que violência em gatozinha. Que isso, hein? Então vamos fazer um tutorial com a gata aqui, gente. Ela tá coisando tudo no microfone. Ela é carente, gente. Ela é uma gata carente. Ó, o pelo já vai grudando tudo na base também, né? Pra dar uma textura. Não, pelo amor de Deus. Não vai subir não com essas unhas de gavião suas. Você não deixa eu cortar? Juliana, para quieta. Vou usar esse contorno aqui da Tracta. Pra fazer a vibe do... A vibe do... Da make, da rena, né, gente? A rena, ela é marrom aqui. E é marrom aqui nos contornos. Eu não vou jogar blush nem nada. Porque só parece marrom. Pra que que eu vou gastar meu blush? Pana de morder microfone. Inclusive, eu comprei esse... Esse... Como é que chama isso? Blush líquido da... Lá na Shein é muito bom. E esse aqui da Visela também é muito bom. Essa cor aqui da Visela é... Ah, gente. Nem tem. Não sei que cor que é. Aqui eu gosto de esfumar com a bundinha do... Da esponjinha, ó. Tá vendo? Olha que loucura, né, gente? Que interessante. Um vídeo muito interessante aí pra esse Natal. Pra te interter. Gente, ela arrancou sangue, olha! Ordinária. A minha gata, ela veio com a tesourinha de cortar a unha. Ela foge igual a Anitta. Foge da Melody, gente. É um desespero. Aí eu acho que eu vou ter que levar ela no pet shop pra eles cortarem. E eles vão me olhar com aquela cara de julgamento. Falar, nossa, não tem capacidade de cortar a unha da sua gata. Eu vou falar... Não, não tenho. Fiz um fake in love pra tu vai te conquistar. Melody salvando a carreira da Anitta mais uma vez. Eu tô me espelhando nessa make aqui, ó. Olha que moça bonita. A minha maquiagem não vai ficar nada a ver com isso, tá? Então não adianta criar expectativa, não. Foi, Juliana. Fiz um fake in love... Ih, já vai ficar somando a cabeça agora. Acho que vou fazer com marrom, né, gente? Mas eu vou usar outra esponja. Vou usar essa esponja aqui, ó, que tá surrada. Olha, gente, como esfuma bem. Vai com o cabelo e tudo. Vem aqui fazendo o mesmo trabalho duas vezes. Eu odeio fazer a mesma coisa. Dá um trapo. Por que que eu não passei marrom direto, né? É... Porque eu sou burra, né? Maravilhoso, né, gente? Gratidão. No começo sempre parece que tá horrível, gente. Mas depois fica bom. Vou selar isso aqui com pó. Mas antes de selar, eu vou selar a parte marrom com bronzer. Essa paleta aqui, ó, maravilhosa da Ruby Rose. Já passo um bronzer aqui, ó. Ó o brilho. Eita, que isso, hein? Isso que eu nem passei iluminador, é, ó. Ó o brilho da gata mesmo. Olha, faz aqui assim. Faz aqui assim. Bem de qualquer jeito mesmo. Tô gripada, gente. Tô tão sem vontade de gravar, se vocês souberem. Mas eu lembrei que eu não sou rica. Né? Fazer o quê? Agora eu vou fazer a sobrancelha de garigamel. Bem grandes, né? Bem grandes, bem arqueada. Isso é um desafio. Ando a fazer uma make artística em meia hora. Isso não é um desafio, né, gente? É o tempo normal. Mas normalmente demora umas três horas pra fazer uma maquiagem artística. Só que hoje eu vou fazer bem rápido. Porque eu não tô com vontade. Eu vou fazer de qualquer jeito. E vocês não vão julgar. A sobrancelha já tá pronta, olha só. Pro olho, gente, eu vou usar essa paleta aqui maravilhosa que eu comprei na Shopee. É a chama Beauty Glacette. Beauty Glacette, ó. Tem várias cores. Tem essa, tem esses tons de rosa, tem esses tons de marrons aqui. Que eu gosto bastante, ó. Paguei 90 reais. Ela é muito boa. Isso é um corretivo, né, pra realçar. Agora. A gente vai fazer um olho aqui, assim, ó. Daqui até aqui. Normalmente eu pego um pincelzinho pequeno pra fazer marcação. Mas hoje, como eu tô bem sem vontade, eu vou fazer direto. Então a gente pega o marrom escuro aqui, faz aqui, traz até aqui e depois liga isso. Aí, disse isso aqui, é só esfumar. Esfumar muito. Até a mão cair, até a mão ficar doendo. Aí você vai achar, ah, gente, tá uma porcaria. E tá mesmo, mas depois vai ficar bonito. Ou não também. Tipo, eu não tô botando fé nessa maquiagem, não, gente. Eu acho que vai ficar bem feia e eu nem vou postar. Aí eu uso o marrom mais clarinho. Esse não é nem claro, mas ele é um tom mais terra, né, sei lá. Sei lá, que diabos é esse. Eu amo já ligar aqui, ó. Já liga aqui nos olhos. Aqui, ó. Agora eu vou fazer do outro lado pra gente não ficar com a cara torta, né. E antes que eu esqueça também, quando eu faço um olho completo, depois eu vou fazer o olho e eu já não lembro as cores que eu usei. Eu vou fazendo um ficar diferente do outro. Gente, eu fui assistir Homem-Aranha no cinema, foi tão emocionante. Vocês assistiram? Vou dar um spoiler. Mentira, eu não vou não. Não sou esse tipo de pessoa. Mas é muito bom, vale muito a pena assistir. Agora a gente tem que fazer aqui com o corretivo mais claro, né. Ou talvez limpar até, né, quem sabe. Tô com uma preguiça. Só que aqui, como tem que ser claro, tem que tirar o excesso, ó. Esse excesso de marrom que ficou. Você passa assim, ó. Olha pra cima, aí carimbou lá em cima. Ajuda, mas o resto você vai ter que fazer do mesmo jeito, porque aí quando você olhar pra cima não vai adiantar nada aqui no final. Sei lá, esse aqui com uma sombra clara. Nossa, o fundo é amarelo dessa sombra, né, nem branco. Agora vou tirar esse pó com outro pó. Que é bem de qualquer jeito, né, gente. Pra que eu insisto? Tá achando que eu quero uma T7i? Alguém quer me dar uma T7i? Sabe por que eu comprei? Aqui tem um gato, tá vendo? Tem um gatinho. Eu gosto de gato. Agora a gente faz um delineado, gente, bem vagabundo, assim. Uma coisa bem feia mesmo. Estica até a alma. Até aqui, ó. Se for um delineado aqui, ó. Aí você vai dar a volta e já puxa aqui do outro lado. Tá vendo? Puxa tudo, até a alma. Agora que você já tá concentrada, você termina de estragar o resto, né? Agora eu quero ver fazer do outro lado, né? Aí eu vou ensinar pra vocês que tem medo tanto do julgamento alheio. Se o seu delineado fica torto, você faz o quê? Solta uma franja. Ela vai cobrir metade do delineado. A pessoa não vai ter campo de visão pra julgar a simetria do seu delineado. Não é incrível? Então, diga. Se você usar, poste no Instagram com a hashtag. Aprendi com a Mônica. Ih, de qualquer jeito. Não quero que isso demore. Pega esse clown aqui da Lazuri. Que merda, hein? Tá, agora a gente vai tentar arrumar isso aqui, né? Se não der certo, a gente tira tudo. Faz de novo? Não. E tira mesmo. E vai embora, vai dormir. Maravilhoso. Agora a gente sela. Não maravilhoso não. Tá ridículo, né? Mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer os cílios, né? Bonitinho dela. Que é o que vai salvar nisso. Ou talvez nem vai salvar mesmo, né? Às vezes vai ficar ruim mesmo. Fiz um fake love. Fiz um fake love pra tu. Estraguei tudo, né? Vou fazer a nariz pra ficar bonitinho logo. Porque tá tenebroso. Agora a boca a gente faz. Vou deixar a boca por último? Não. Porque eu quero fazer a boca já. Ó como que ficou a boca. Como é que ficou bonitinho. Ridículo, né? Você colou bem rinte. Ó. De primeira, né gente? No começo é difícil colar cílios. Mas depois você pega o jeito, tá? Se você comprar um cílios muito vagabundinho. Ele é muito duro. E aí você não consegue moldar no olho, né? Tem que passar cola no cílios. Esperar um pouquinho a cola ficar. Parecendo uma liguinha. E aí você pode colocar no olho. Que ela não vai ficar saindo toda hora. Aí se for um cílios muito duro. Quando você colocar aqui. Aí você vai ajeitar essa ponta. Aí vai soltar essa. Porque ele não faz isso aqui, os cílios. Tem cílios que é muito ruim. Ele não curva. Ele fica reto. Então você tenta colocar aqui. Descola aqui. E vai ficar nisso. Ao passar de vinte anos. Você tá ainda tentando colar um cílios ruim. Esses cílios aqui eu paguei vinte reais, gente. É o máximo que eu pago nos cílios. Eu não pago caro em cílios também, não. Eu acho vinte reais caro também, né? Mas o que, né gente? E eu usava um de oito reais. Comprava nessas lojinhas de chinês, sabe? Mas não acho mais pra vender o mesmo cílios. A marca dos cílios que eu usei é esse aqui, ó. E-I-N-V. En-V? Sei lá. En-V. Isso aí. Ele é curtinho na pontinha. Ele vai ficando longo, sabe? Ele deixa o efeito meio de gatinho no olho. Fica bem bonito. Eu gosto de cílios assim, ó. Agora a gente faz a parte que vai ficar com cara de rena mesmo, né? Quer fazer as bolinhas. Eu vou fazer com o cabo do pincel. São bolinhas grandes, médias e pequenas. E aleatórias. Então faz de qualquer jeito, né gente? Só fazer uma de bolinhas, gente. Aleatória. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que era ficou feio e agora ficou feio. Olha que charme. Dá pra vocês verem aí? Porque eu não enxergo nada o que eu tô fazendo. Olha aqui pra mim. Tá parecendo um brilho, hein? Eita, olha só. Olha como ficou bonito, gente. Agora aqui eu vou acabar de fazer o corpo aqui rapidão. Vou arrumar e mostro pra vocês como que ficou. Gente, então assim que ficou a nossa make de rena. Feita de qualquer jeito, né? Como eu falei no vídeo inteiro. Prontinha pra ouvir a piada de Natal. É pra ver ou é pra comer? Muito engraçado. Gostaram da make? Na minha cabeça eu tô com aquela música na cabeça lá. Atura ou surta. Pra que que eu fiz o delineado daquele tamanho se nem aparece? Tá vendo? Nem aparece, gente. Só deixar assim, ó. Ai, meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou da maquiagem, comenta aí qual a próxima maquiagem você quer que eu faça nesse estilo aqui. Tipo, você fala assim, ah, nunca mais você faz isso. Ah, eu nunca mais ia fazer. Graças a Deus, né? Porque eu não gosto muito de fazer isso. Mas eu faço pra vocês, né? É sobre isso. Gratidão. Me siga lá na rede vizinha também, nos stories. Direto eu apareço lá. Às vezes eu não apareço, porque eu bato uma crise existencial. Eu não apareço no stories, mas às vezes eu apareço. Então vai lá me seguir também, ok, pessoas? Beijo, até a próxima. De longe tá bonito. Na hora que eu for de tá e seguir, será que esse trem tá bonito mesmo, gente? Será leve? Ai, acho que é tão louco. Gente, she's so crazy. Ai, cansei. Quer tirar isso aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.